Olá, estamos ao vivo hoje, tá ao vivo já? Ai, que eu esqueci, que eu sempre faço gravar, eu já tô ao vivo. Gente, sejam muito bem-vindos, estamos aqui na nossa live mensal com o Wagner, bem-vindo Wagner. Legal, Ju tá aqui de novo, a gente combinou uma vez por mês de se encontrar, a gente tava batendo um papo aqui nos bastidores, já do próximo programa, que a gente pode até falar, vamos falar da sabedoria celta o mês que vem, então que legal tá aqui. Não, então, tava um papo emocionante aqui, a gente já decidiu o papo do próximo programa, que vai ser muito legal, mas hoje a gente tava conversando de falar muito sobre sonhos e sobre realidades paralelas, né? Mas como a gente sempre começa com uma pequena meditação, vamos fazer uma meditaçãozinha rapidinho, e aí quem sabe a gente já se inspire aí para as nossas próximas. Então, vamos colocar a coluna ereta, o peito aberto, trazendo essa energia toda que tá pra fora, um pouco mais pra dentro, sentindo a energia do lado externo, pode colocar as palmas das mãos das mãos para cima, unir o nosso indicador com o polegar, e observar a nossa respiração, observar o ar que entra, o ar que sai, e a gente pode começar a permitir que o nosso corpo vá relaxando, relaxando nessa cadeira, a gente quer que a gente esteja, e a gente vai observando as partes do nosso corpo que estão tensas, que temos músculos contraídos, e a gente vai imaginando uma varinha mágica que tudo que ela toca, ela emana uma luz dourada que relaxa, e a gente vai permitindo com que essa varinha vá passando por todos os pontos que a gente perceba uma certa tensão, e a gente vai sentindo como essa varinha vai relaxando, soltando esse músculo, esse apego, essa tensão, e a gente vai entregando esse relaxamento na confiança, e essa luz dourada vai indo em direção ao nosso coração, agora relaxando ele, permitindo com que ele se solte, com que ele se expanda, permitindo que essa luz dourada vai tomando conta de todo o nosso corpo, e nos entregando para essa magia do nosso coração, e nos conectando com o centro da nossa testa, e nos conectando com o amor divino, entrando nesse estado de relaxamento, e a gente pode começar a voltar, a se movimentar, voltando agora para o momento presente, essa entrevista maravilhosa, Ju, deixa eu acrescentar uma coisinha rápida, se permite? Seguinte, eu estou aqui fazendo junto com você a meditação, e me veio, num flash mental, uma imagem para eu sugerir para quem estiver assistindo para a gente, é uma variação dessa meditação, só ensinar como fazer, rapidinha, ela ajuda a relaxar a mente, traz uma sonolência agradável, por exemplo, a pessoa está sentada, ela deixa as mãos abertas, e de olhos fechados, usando a capacidade da imaginação, ela visualiza que com as mãos aqui, ela tem uma pocinha de água em cada mão, aqui, e aí ela mantém isso por um instante, e visualiza ao mesmo tempo, uma esfera de luz dourada na testa, como um pequeno sol, e sempre lembrando, quando imaginar algo de energia, algo vivo, com movimento, senão a pessoa cria um recorte mental, então, uma esfera de luz dourada, como uma bola de ouro energético aqui, duas pocinhas de água na mão, dividindo a atenção nesses três pontos, e aí lentamente ela vai transformando as pocinhas de água em pocinhas de ouro líquido, dourado aqui, enquanto ela concentra aqui ao mesmo tempo, com muita calma, se ela conseguir manter o foco aqui, e aqui nas mãos ao mesmo tempo, as ondas cerebrais saem da vigília, para ondas de estado alterado, que são alfa, e aí a mente relaxa um pouquinho, ela sente, em alguns minutos, um relaxamento mental bem rápido, se fizer isso simplesmente, é uma dica, e a outra, que aí eu já tinha trazido isso para sugerir, como as pessoas estão dormindo muito mal, porque a pessoa fica o dia inteiro, com muito excesso de luminosidade, informação aqui, então quando ela vai dormir, o corpo está cansado, mas a mente está em looping, não relaxa, e aí o sono fica entrecortado, ela não descansa, o que ela faz, deita, a posição que ela quiser, e visualiza atrás dos joelhos, aqui na parte de trás da perna, duas esferas de luz azul, ou duas massas de energia azul clarinha, pairando, como se fosse duas nuvens, atrás das pernas, na altura do joelho, isso faz com que a mente desloque a atenção para baixo, você tira o foco daqui, o cérebro descansa, relaxa, porque você está mantendo a atenção aqui embaixo, a pessoa não pode ficar aqui, imaginando lá, ela tem que se sentir aqui, e se eu tiro o foco, rapidamente ela melhora o sono dela, são dicas aí, que se a gente for medida, dos programas, a gente vai sugerindo, lógico, eu acho que é para isso, que a gente está aqui também, e eu acho que, essas técnicas são muito boas, para a hora do sono, quando você aprende elas, hoje em dia, é muito mais difícil perder o sono, por causa dessas práticas, porque você sabe um pouco, como tirar isso daqui, tem que tirar o foco do cérebro, porque a gente vai deitar, e fica em loop, girando imagens, do dia a dia, você quer ver uma coisa, difícil da pessoa responder, você pergunta assim, você adorme pensando em que? Ela não sabe, porque ela fecha os olhos, e fica o sabor das imagens mentais, do dia a dia, da imaginação, e cai no sono, dentro desse rebotalho mental, de formas mentais do dia a dia, ela deita imersa em imagens do dia a dia, então o cérebro não relaxa, porque o conteúdo que está dentro dessas imagens, é do dia a dia, e qual é a leitura que a mente faz, que ela pertence ao plano físico, então, não relaxa, você precisa na hora de deitar, mudar a voltagem, isso é que eu posso chamar assim, esquecer das coisas do plano material, e pensar em coisas do lado psíquico, porque durante o sono, o corpo se regenera, e a parte espiritual pode se desprender, numa saída do corpo espontânea, para recarregar as baterias em outro plano, se a mente fica em looping, não permite essa saída, ou a saída é mínima e inconsciente, então, nós dormimos com um monte de formas mentais, de coisas do dia a dia, uma preocupação, imagina, de repente aparece um boleto na tua frente, que é o maior obsessor, que tem que sempre ver isso, e aparece uma preocupação, algo, e aí você não consegue relaxar, também é legal, se a pessoa na hora de deitar, lê alguma coisa, que fale da espiritualidade, dentro da linha que ela gostar, é claro, mas para dar ideia na hora de deitar, de outro nível, além desse aqui, e se possível evitar à noite, consumo de café, que a cafeína é altamente estimulante, chocolate tem muita cafeína, comer à noite também é estimulante, você nunca come chocolate sozinho, você toma uma Coca-Cola, que tem cafeína, e açúcar arremata com o café, que tem mais cafeína, você deita e fala assim, paz e luz, não vai adiantar, você está pilhado, e evitar chás que tenham cafeína, chá verde, chá mate, chá preto, à noite, agora, o café de manhã é uma benção, mas perto da hora de deitar, não é legal, e outra coisa que as pessoas fazem, fica de frente com o computador, ou a tela da TV ou o celular, com uma luminosidade enorme, logo depois ela vai dormir, mas ela não deu um pause, daquelas coisas que ela estava vendo, para o sono, isso entra na mente dela, e vai gerar o mesmo looping. E o que você faz antes de dormir, você tem algum ritual? Não, depende do dia, e também do cansaço, tem dia que você está tão cansado, e fala, não quero pensar em nada, só quero desabar ali, mas via de regra, uma meditação um pouquinho antes de deitar, não precisa nada, porque o pessoal pensa que meditação, é sentar de perna cruzada, e botar um turbante, meditação é postura mental, tipo, eu vou deitar, eu não posso arrastar para dentro do sono, a carga mental que está aqui agora, preciso dar uma baixada nela, deixa eu tirar alguns instantes, para ler, nem que seja uma página, porque mesmo que seja uma página, de algum livro, que fale de espiritualidade, se você faz isso todo dia, o cérebro condiciona, de que na hora de deitar, está na hora de mudar a chave, só pela leitura, às vezes de uma página, e se puder fazer, uma pequena meditação, como essa que você acabou de fazer, vai levar cinco minutinhos, para depois ir deitar, e é claro que a pessoa vai deitar, ela tem uma série de coisas, você tem filho pequeno, tem que botar a criança para dormir, dar comida para o cachorro, a janela está fechada, se você está casado, ou mora com alguém, você tem o compromisso do interrelacionamento, com a pessoa, como homem e mulher, duas pessoas juntas ali, ou dois homens, ou duas mulheres, o que é que for, você está ali num relacionamento, você tem, porque eu conheci pessoas, que se tornaram radicais, com a parte espiritual, eu vou dar um exemplo fictício, mas você imagina, eu estou ali deitado, com a minha companheira, e, eu nem sequer olhei para ela, estou cheio de livros, de viagem astral, fazendo prática respiratória, quer dizer, eu não presto atenção na parceira, eu estou considerado, que eu quero uma viagem astral, e nem olha a parceira do lado, quer dizer, a pessoa vai se tornando radical, e aí daqui a pouco, a parceira, ou o parceiro fala, escuta, você não vai me dar atenção, peraí, isso está atrapalhando a minha prática, veja, isso é ruim, e aí depois ele estica, e dorme fazendo uma prática, e desconsiderou o relacionamento, então tem que olhar isso também. É, e eu acho que, eu vivi muito isso na pele, de você, e muitas pessoas do meu convívio, que gostam de espiritualidade, de ir para um lado muito espiritual, e renegar um pouco a terra, isso é ruim, o lance é de equilíbrio, é, e aí eu acho que, eu estou voltando um pouco, também mais para a terra, porque eu acho, ponta do meio, e eu acho que a gente está na terra, para viver a terra, né? É, isso é muito comum, Ju, eu trabalho com muita gente, das pessoas abstraírem para o lado de lá, e meio que renegar a parte física, é claro que não todos, mas tem muita gente que exagera, e eu conheci muita gente assim, a primeira preocupação que tem, aterrar a pessoa, aterrar, não é aterrar para travar ela, é para equilibrar, equilibrar, e você pergunta para ela, se não fosse você estar aqui, por que você está reencarnado? É lógico. Né, por que um poder maior te colocou na terra, com o corpo humano? Você está aqui, tem relacionamento com as pessoas do mundo, você está aqui, você tem, por exemplo, você vai pagar IPDU todo mês, e aí eu falo, quando alguém se acha muito sutil, eu falo, olha, quando o boleto aparecer na tua frente, eu quero ver você pensar em espiritualidade, o boleto puxa você para cá, é um compromisso de cá, se você tem filho, tem responsabilidade aqui, você tem uma série de coisas, que puxa atenção para cá, o lance então é de equilíbrio, e outra, nós precisamos usar espiritualidade, não para renegar o material, mas para trazer a espiritualidade, para dentro do material, e equilibrar. Eu acho que é um pouco essa a missão, essa é a missão, com certeza. E agora, uma coisa assim, que eu fiquei lendo o seu livro, da viagem astral, e com as experiências mediúnicas, barra sonhos, por isso que eu acho que eu fiquei muito curiosa, de fazer essa temática, foi, quais as diferenças, eu já estava falando, antes da gente começar, das diferenças dos sonhos, mas, antes da gente entrar no sonho em si, eu queria entender, a diferença daquilo que a gente vê, mediunicamente, por exemplo, quando eu estou guiando uma meditação, eu vejo muitas imagens, eu guio a partir, na verdade, do que eu sinto, barra vejo, então, eu falo aquilo que eu estou vivendo aqui, digamos, o que é isso que eu estou vendo? Isso é uma viagem? Não, 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 isso é imaginação e visualização, é o seguinte, o nosso cérebro tem quatro padrões de ondas cerebrais, beta, que é a vigília, alfa, que é quando você relaxa, ou está no estado alterado, teta, que é o sono leve, e delta, que é o sono pesado, então, nesse momento agora, Ju, nós estamos com as ondas cerebrais na vigília, porque os cinco sentidos puxam a atenção nossa para fora, para viver o mundo, então, você, por exemplo, não vai sair do corpo aqui, agora com os olhos abertos, com a atenção voltada para fora, e o metabolismo apropriado para o movimento do corpo, você vai deitar para dormir, você, as ondas cerebrais da vigília, vão descer um pouquinho para ondas alfa, você começa a cochilar, e no cochilo, você ainda não está dormindo, mas você já não está na vigília, é um estado alterado, limítrofe, chamado pela medicina de hipnagogia, e aí você cai no sono leve, sono profundo, e durante o sono, a mente vai fazendo vários ciclos do sono, mapeados em laboratório, do sono já há muitos anos, então, o que acontece? Nós temos dois tipos de cochilo, um que vai na ida, e às vezes o cochilo, quando você vai acordando do sono para vigília, o da ida se chama hipnagogia, o da volta se chama hipnopompia, e isso na linguagem médica, são termos clássicos criados pela medicina, então, quando você está na vigília, as imagens são essas, você vai ver a reflexão da luz nos objetos, e seus olhos vão captar os impulsos luminosos, ok, na hora que você fecha os olhos, você cortou a passagem da reflexão da luz de lá para cá, então, o foco mental, você diria que está mais ou menos aqui, mas a mente não tem lado, mas como a gente olha para cá, quando a gente fecha os olhos, a tendência é que as imagens apareçam aqui, essas são imagens mentais, já que elas não estão vindo do plano físico, são imagens mentalizadas, não é uma saída do corpo, então, aqui, você pode imaginar que está dentro de uma cachoeira, que está nadando, dentro de um processo de visualização, mas você não está fora do corpo, você está dentro do campo mental, mas já fora da vigília, porque os olhos estão fechados, aí você entrou no estado de ondas alfa, são imagens mentais ou hipnagógicas, então, na hora que você está fazendo uma meditação, você não está com a atenção para fora, você interiorizou, você está com a atenção na tela mental de dentro, mas você ainda não está num estado de profundidade de sono, você está entre a vigília e um sono, numa visualização, e aí você pode imaginar qualquer coisa, isso não é uma saída, é uma mentalização. Mas por que é isso? Eu sinto que a mentalização tem umas que você cria, então você decide mentalizar algo, e quando é uma coisa que eu sinto que não sou eu, aí é diferente, vamos lá, quando você mentaliza e delibera, tipo assim, eu estou andando agora por sobre uma nuvem, você está deliberando a visualização, tá, supõe que você está aí meditando, tentando fazer uma visualização, e eu sou uma presença espiritual, um guia, um mentor, e eu começo a projetar do meu frontal dentro do teu, um conjunto de imagens que você não está deliberando, está vindo da minha mente para a sua, isto é mediúnico, por quê? Médio em latim, intermediário, então quando há uma presença de fora, que incide sobre a mente da outra, isso é mediúnico, já não é o anímico, então nessa hora, começa a entrar um fluxo de imagens, que você não está deliberando, porque uma outra presença está interagindo, só que, às vezes, essas imagens que eu estou jogando, se mistura com as tuas, formando um mosaico mental, e aí entra um processo, que não é bom ou ruim, depende qual é a conexão, se eu sou um mentor espiritual, eu vou entrar com um clima de visualização criativa e positiva, para melhorar você, agora, se eu for uma entidade pesada, num processo de obsessão, por exemplo, eu vou tentar projetar um conteúdo deletério na tua mente, para a tua mente entrar numa mentalização ruim, e você descambar para ela, e criar um clima ruim dentro de você, então isso é um processo da mente, não é bom ou ruim, vai depender a que está ligado, e eu entendo isso que você está falando, porque como você está fazendo uma prática de visualização, animicamente você está conduzindo, só que às vezes é um contexto de fora e mistura, e você percebe que é outra coisa além de você, sim, eu tenho essa sensação, então, isso na maioria das vezes, é a irradiação de presenças sutis, que irradiam no teu campo, para mexer no que você está fazendo e ampliar, e às vezes eles podem usar você para ajudar os outros, deixa eu dar um exemplo, você está fazendo aqui, por exemplo, uma meditação aqui para o pessoal, e aí eu sou uma presença, eu falo, eu acho que eu posso pegar a Ju e usar como médium, eu vou jogar um contexto luminoso aqui nela, e ela que estava pensando em mentalizar tal coisa, vai mudar a mentalização, para algo que eu quero que ela faça, que vai rebater nos ouvintes, para algo melhor que eu estou sentindo nesse momento, eu vou ajudá-la, e ela não precisa me perceber, vai parecer que é ela mesma, vai descer as ideias que não são suas. Mas eu nem sinto que sou eu mesma. Exatamente. Outro dia eu fui fazer uma sessão de desbloqueio também, e eu lembro que eu criei toda a sessão na minha cabeça, achando que eu ia fazer aquilo que eu achava, que eu tinha que fazer, eu cheguei lá, o mentor olhou para mim e falou assim, não, não é isso, é outra coisa. Isso acontece comigo com frequência. E aí eu falei, poxa vida, eu me senti assim um objeto, sei do sato, sabe? No fim, foi ótimo, foi maravilhosa a sessão, mas foi muito engraçado assim, porque eu não estava ali, eu estava de corpo fazendo o que estavam mandando fazer, sabe? E é isso, eu não vejo muito, não se amostram para mim. O importante, Ju, não é você ver, é você estar recebendo bem essas intuições que, sendo positivas, a gente sendo veículo está ótimo, porque mesmo guias, são veículos também de coisas maiores, então a gente vai remontar numa hierarquia da gente, guia, guia, até a gente chegar na causa maior, absoluta sobre tudo, o eterno, o todo, que está em tudo. E mentores, isso é legal poder falar aqui em aberto, nunca vão tomar para si qualquer personalismo, tipo, eu faço, eu te ajudo, não, eles vão falar assim, pensa num poder maior, não fica preso em nada, é um poder maior acima de tudo, esse é um filtro, para que as pessoas possam perceber, se a fonte é da luz ou não, quando é uma entidade pesada, ele nunca cita uma causa maior, ele diz que é ele, esse é um filtro impressionante, porque, tipo assim, mentores, sempre vão falar em nome de um poder maior, até um cara igual Jesus, dizia o seguinte, não sou eu que faço essas coisas, mas o poder do pai é através de mim, então, esse é um filtro, e segundo, quando vier qualquer conteúdo, você tem que ter discernimento para filtrar, usando o bom senso, para ver se o conteúdo é evolutivo, luminoso e positivo, porque aí você percebe, que a fonte que está passando aquilo, é positiva, e nesse instante, a gente se torna veículo, que não precisa ser a mediunidade ostensiva, mas essa mesmo intuitiva, para gerar algo bom, e quem trabalha com o público, e está passando coisa, a gente está chegando na casa das pessoas agora, então, você está entrando na atmosfera delas, e elas estão prestando atenção, então, se a gente joga um conteúdo legal, você melhora quem está assistindo, se você joga um conteúdo deletério, você piora a pessoa do outro lado, então, é importante essas tarefas, que nós todos temos, a responsabilidade, de você ter um microfone, ter uma câmera, como é que você está chegando no outro, e o mundo está tão negativo, as pessoas estão pilhadas, que você falar algo positivo, você é atacado se falar coisa positiva, porque o pessoal fala, o mundo está assim, sabe como é que você vai falar de luz, por isso mesmo, no meio da treva, é onde precisa falar, se diz uma frase antiga, a palavra esperança, vem do verbo esperar, você está esperando algo, para melhorar, então, qual é o lugar, onde a palavra esperança, teria mais força, dentro das trevas, porque quem está ali, qual é a esperança, sair de lá e entrar na luz, se tem um lugar, onde a palavra esperança, é mais desejada, é dentro do inferno, dentro do umbral, porque quem está lá, aspira sair para a luz, então, aonde precisa falar de luz, no meio do tumulto, não é no paraíso, não é no céu, onde a luz é o comum, por isso a importância, de todos nós, estamos mexendo com essas coisas, de falar conteúdos sadios, aproveitando a chance, que o alto deu para a gente estar aqui, de passar alguma coisa positiva, sim, e é engraçado, você falou isso do esperar, um dia eu estava escrevendo, e me veio isso, que o esperar, você não está vivendo agora, você não está vivendo presente, exatamente, então o esperar, ele é trevoso, porque eu estava numa angústia, e me veio essa informação, o esperar vai criar ansiedade, pelo seguinte, a ciência tenta descobrir, uma máquina do tempo, não conseguiu, já tem a nossa mente, quando uma pessoa está presa no autocuplo, ela está presa no passado, quando ela está ansiosa, esperando algo, ela avançou para o futuro, raramente ela está aqui agora, Ju, e quando fala a palavra esperança, do verbo esperar, num lugar pesado, a grande esperança é sair dali, então, para que o cara espere, ele vai ter que fazer algo, no presente, para abrir condição, para receber ajuda, se a gente ficar esperando, não vai dar certo, então, esperança, vem do verbo esperar, e é aonde, a luz é mais necessária, é onde estão esperando, ou tentando trabalhar, para a luz voltar, num ambiente, onde só tem treva, nós vivemos num mundo, que tem uma dualidade enorme, tem coisas lindas, e coisas pesadas, no mundo, a gente tem que estar atento, a tudo, mas é aqui nesse mundo, onde nós encarnamos, que a gente vai falar, dessa coisa chamada espiritualidade, que não é uma doutrina, ou um lugar, mas um estado de consciência, se você veio, trabalha com isso, Ju, o Paulo que está ali, trabalha com isso, o Rubinho que está ali, e eu, e os outros que trabalham com isso, em qualquer área, trazem uma responsabilidade, que é veicular, isto que a gente tanto ama, que a gente chama de espiritualidade, que não é doutrina, mas, a razão da luz maior, em nós, sem isso, você já imaginou, Ju, atravessar uma encarnação, sem um conteúdo espiritual, que te dê, alguma consciência, um horizonte a mais, além de comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer, você está num plano, onde todo mundo morre, e num lugar, onde todo mundo morre, desde que nasce, um dia vai morrer, nós vamos ter várias perdas, ao longo da vida, isso é da natureza, se a gente não tiver, um conteúdo, para lidar com as perdas, vai ser só dor, isso levou, Siddhartha Gautama, o Buda clássico, a dizer o seguinte, abaixo da iluminação, só existe a dor, porque, o Siddhartha Gautama, só para mencionar, era um príncipe, dentro de uma área da Índia, e, ele se tocou do sofrimento, e quis largar, a realeza, ele já tinha o filho, seria o herdeiro, e foi meditar, e um dia, ele alcançou um estado de elevação, que em Sanskrit, é chamado Budi, que é a iluminação, então, quem alcança Budi, torna-se um Buda, um iluminado, então Buda não é o nome de um cara, é um título, que você dá, quem alcançou Budi, o Siddhartha Gautama, alcançou Budi, e a partir dessa luz, ele passou a falar desse equilíbrio do meio, então ele dizia, desde que eu alcancei aqui, eu percebi, que o estado anterior, era de dor, e me lembra outro cara, o Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, pesquisador de cristãos, e cai na estrada de Damasco, fica cego ali, volta de um desmaio, e diz que escuta Jesus falando, Saulo, Saulo, porque tu persegue a mim e aos meus, na hora que Saulo escuta Jesus, ali na estrada de Damasco, ele estava desmaiado, ele está fora do corpo, na minha visão, e aí, ele volta e se torna o maior, divulgador das ideias cristãs, e aí o Paulo fala assim, todos dormem, todos dormem, por quê? Ele percebeu que o estado dele anterior, era de uma lucidez baixa, quando ele percebe, a visão do Cristo, ele ilumina e fala, todos dormem, então, todos dormem, e abaixo da iluminação, só existe a dor, e alguém que vem, num plano físico, onde está sujeito a perda, se não tiver, uma consciência legal das coisas, vai ser só sofrimento, a travessia da vida dela, Ju. É, isso impacta muito, porque eu acho que as pessoas também, que começam a buscar espiritualidade, elas acham que vai, exterminar a dor, o sofrimento, de jeito nenhum, e eu acho muito legal, isso que você fala, até você falou em alguma live, que eu estava assistindo ontem, isso, que na verdade a espiritualidade, é te dar ferramentas, para lidar com a dor, sim, a dor faz, quem está encarnado, vai ter dor, seja homem ou animal, o animal na floresta, o predador pega ele, ele vai sentir dor, então, nós estamos sujeitos, e a morte, desde que nós nascemos, a gente só não sabe o dia, que vai embora, então, eu falo isso, não é pelo lado técnico, eu estou falando pelo lado da natureza, a gente que trabalha, com a parte espiritual, procura olhar isto, com outro horizonte, sabendo que a vida, não termina na morte, isso não significa, que eu não vou valorizar a vida, não é isto, mas eu sei que a vida, não é só isso, então, me dá horizontes, para algo a mais, na hora de uma eventual perda, eu vou sentir falta, da pessoa e saudade, mas na minha mente, não há o conceito, de nulidade, que ela deixou de existir, isso é uma diferença enorme, e isso não é doutrina, estamos falando de algo, que todas as áreas espirituais, vão falar, a imortalidade, da consciência, então, neste plano, a gente pode ter dor de dente, nós podemos, Jú, ter uma doença fatal, que vai exterminar, o corpo da gente, podemos sofrer uma violência, o que é importante nisso tudo, como é que a nossa consciência, lida com tudo isso, que tipo de experiência, que você tira, que possa alavancar a evolução, que é para isso, que a gente está aqui, viver não é fácil, ainda mais num planeta, mais denso, com o corpo humano, que a gente está vivendo, e o planeta tem lugares lindos, e tem pessoas estranhas, nesses lugares, às vezes, e aí acaba, a pessoa falando, isso aqui é treve, isso aqui é escuridão, é aí que precisa de mais luz, para poder clarear, para a gente valorizar a passagem, por aqui, não é a nossa casa, que é no mundo espiritual, mas é a gente, onde a gente está nesse momento, e a gente vai ter que dar um jeito, de ser feliz, mesmo em meio ao caos. É isso, eu acho que é exatamente sobre isso, e vamos falar então, sobre os sonhos, e como, assim, porque, eu acho que você tem mais informação, ainda do que a gente imagina, mas assim, os tipos de sonho, o que é uma premonição, um sonho que é realidade paralela, um sonho que é, só uma leitura do inconsciente, de Jung, exatamente, conta pra gente. Olha só, uma dica antes, de livro nessa área, é um best-seller, autor nacional, inclusive, o nome do autor, é uma homenagem, o nome dele é Siddhartha Ribeiro, o Buda era o Siddhartha Gautama, né, e tem um romance, do Herman Hesse, chamado Siddhartha, muito bom, então, Siddhartha Ribeiro, edição da Companhia das Letras, o livro, O Oráculo da Noite, é o melhor trabalho publicado no Brasil, sobre sono, sonho, bioquímica cerebral, e ondas cerebrais. Como é que fala, como é que chama o livro? Porque outro dia eu tive que rever a live pra ir anotando os livros, eu ia baixando. O Oráculo da Noite. O Oráculo da Noite. É, Companhia das Letras, Siddhartha Ribeiro, qualquer livraria grande tem. A pessoa pesquisando ali, ela vai ver o enfoque mais técnico do sonho. Agora, o autor, o Siddhartha, fora da publicação desse livro, as pessoas encontram coisas dele no YouTube, conversando com xamãs sobre sonho, pra pegar o ponto de vista indígena, por exemplo, que é diferente do nosso. Você vai estudar sonho, você tem, por exemplo, a psicanálise, com todo o arcabouço dela, falando o inconsciente, as mensagens que vêm. Tem o sonho pra descarregar a tensão natural, que é o que a medicina fala. Toda noite a gente sonha, mas não lembra quase que nada disso. É só pra descarregar. É necessário sonhar, e às vezes é necessário ter um pesadelo, pra descarregar a onda de medo acumulada na mente. Agora, se o pesadelo é recorrente, tem uma carga de fundo ali, diferente, a pena de soltar o medo. Tem o sonho pela interpretação ocultista, que vai envolver outros parâmetros, por exemplo. Tem o sonho dentro da área mediúnica, que um espírita ou um bandista, por outro lado, vão interpretar já com vivências espirituais. E tem o lance do sonho, que às vezes pode ser reminiscência das saídas do corpo. A pessoa encaixa no corpo, Ju, e apaga. E aí, acorda três horas depois. Da hora que ela entrou, até a hora que ela acorda, o cérebro jogou três sonhos na memória que ela trouxe da saída do corpo. Quando ela acordar, não vai dar pra separar, misturou. Fica um mosaico de imagens, que ela fala, foi saída do corpo ou foi sonho? Porque misturou. Se a pessoa tem uma saída do corpo, encaixa e abre os olhos, não dá tempo do cérebro misturar o sonho. Ela não vai ter dúvida que essa é a técnica que eu uso. Já me programo pra ela antes, pra na hora da volta, despertar. E eu vou ter a memória inteira, não há dúvida, não houve ato. Sempre que rola esse sonho, que você acorda, é porque... Não, não, necessariamente não. Porque às vezes alguns sonhos, por serem muito intensos, eles podem causar disparo de adrenalina, principalmente o pesadelo. Porque quando você está tendo um pesadelo, as glândulas supra-renais introjetam uma carga de adrenalina automaticamente, o batimento acelera e você acorda com uma taquicardia. Pode ser. Mas algumas vezes, a sensação de queda que você traz da saída do corpo, ela é tão abrupta, parece que está caindo de alta altura. Você... Hã? E aí, nesse instante, você pode lembrar da experiência, mas às vezes na hora que você faz isso, a tua mente dispersa, em um segundo você perde a memória daquilo. Sim. Porque, veja, você às vezes lembra de um sonho, você acordou de madrugada, lembrou de um sonho, e aí você dorme, de manhã você não lembra. Você lembra que sonhou, mas não lembra por quê. Como o sonho é virtual, uma criação da mente, o cérebro cria, apaga, cria, apaga, cria, apaga. Por isso, a memória do sonho, às vezes, é fugaz. É mais fácil lembrar de um pesadelo do que um sonho. Por quê? O pesadelo marca a nível emocional e dispara a adrenalina em você. Desperta. Então, tem sonho normal, existem sonhos lúcidos, que também são sonhos, mas com um grau de lucidez, mais ou menos. Existe o pesadelo e existe as saídas do corpo, onde na volta mistura, às vezes, com um sonho. Por isso que é uma pergunta que todo mundo faz, a diferença de sonho para a projeção astral. O que é que eu acredito? Leia esse livro Oráculo da Noite para quê? Para que a pessoa possa ter uma noção do que é um sonho para ela comparar com a projeção. Sabe por quê, Ju? As pessoas perguntam qual é a diferença de sonho para a projeção, mas nem o sonho elas entendem qual é o mecanismo. Então, por isso que eu estou citando esse livro, porque para dar uma base técnica para ela comparar com imagens que possam vir fora do corpo. E como eu estava conversando antes com você, existem sonhos parapsíquicos causados por coisas espirituais e que se misturam ao sonho. Vou dar um exemplo. Você pode ter um sonho recorrente da tua infância que fica se repetindo ao longo dos anos. O que é isso? Uma parte do teu inconsciente remonta àquela memória onde talvez você se sentisse insegura numa situação. É muito comum sonhar que a gente estava na casa de infância porque era uma época que a gente tinha a segurança dos pais segurar a gente no colo. Então, você está insegura na vigília. Durante o sonho, seu inconsciente busca uma época que você se sentia segura lá na infância no colo do pai ou da mãe. Uma recompensa. Isso, uma compensação. Então, por isso o sonho, não todas as causas, remonta lá. Então, se isto acontece, pode haver, durante um sonho com conteúdo parapsíquico, não é um sonho comum onde o cérebro está descarregando, é algo que está vindo de dentro. A memória, antes dessa vida, se misturar num sonho, um sonho retrocognitivo, vem da palavra retrocognição, retro do latim atrás, cognição, conhecimento. Conhecimento anterior, então, um sonho com regressão de memória, onde mistura no sonho conteúdos de memórias antes dessa vida. E isso vem recorrente. E aí, de repente, você descobre que aquilo remonta a uma vida anterior, alguma coisa inconsciente que está emergindo e misturando com o sonho. Aí, já é uma coisa que a medicina não vai falar, nem a psicanálise. A gente já entra num terreno parapsíquico de estudos mais espirituais, vamos falar assim, e do mesmo jeito que existe o sonho retrocognitivo, seja para esta vida ou outra, existe o oposto, que é o sonho pré-cognitivo, que você iria perguntar. Premonição? O nome é pré-cognição, que é pré-conhecimento, popularmente premonição. Aí você fala, tive um sonho pré-cognitivo ou pré-monitório, onde você sonha algo, passa o tempo, três meses depois aquilo acontece. E aí você fala, como é que pode, eu sonhei isso e agora está acontecendo. Várias possibilidades, Ju, você pode ter ido fora do corpo num plano mental onde a noção de tempo não é como aqui, porque tempo é relativo, num lugar onde há um contínuo só e você viu imagens plasmadas das possibilidades daqui que gerariam aquilo lá. Você encaixou no corpo. Três meses depois, aquilo concretiza aquilo, você fala, eu já vi isso. Só que na hora que você voltou de lá pra cá, o cérebro apagou e parece sonho. Então, sonhos pré-cognitivos... Um déjà-vu, mais ou menos. Não, déjà-vu é outro, eu já mostro pra você a diferença. Esses sonhos pré-cognitivos podem ser divisões fora do corpo que você traz fora do tempo. Quando você encaixa, o cérebro trabalha e mistura com o sonho. E aí, temporalmente, aquilo vai acontecer aqui lá na frente. Segundo ponto, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Teoricamente, se você atravessar, estiver mais rápida que a velocidade da luz, você estaria fora da barreira do tempo. O que acontece? O pensamento é instantâneo, é mais rápido que a luz. Então, dentro da mente, o tempo não existe. Só que a mente está revestida de cérebro, condicionado com o tempo, aqui. Então, quando você sai do corpo e a mente descondiciona, a noção de tempo muda. E aí, você pode perceber algo. Quando encaixa, o cérebro mistura e vai parecer um sonho. Mês depois, aquilo pode acontecer. E outra, você pode estar meditando, Ju. E aí, o teu corpo mental pode fazer isso aqui, expandir um pouco. Não é uma saída. E nessa pequena expansão, captar uma imagem de algo que ainda não ocorreu aqui. E você fala, ih, eu tive uma visão, você não estava dormindo. Um dia depois, aquilo acontece. É pré-cognição sem o sonho. Entrou durante a meditação. Então, você consegue acessar isso através da meditação. Como é que se faz isso? Em alguns tipos de meditação, se a mente fica tranquila, a noção de tempo já não incomoda. Ela não existe quando a mente está tranquila. Normalmente, a nossa mente é igual uma corredeira. Fica o tempo inteiro pensamentos. Um dia, um yogui, treinou para parar o pensamento, Ju, durante um ano. Quando ele conseguiu parar o pensamento, ele pensou assim, parei. Isso era um pensamento. Então, a nossa mente é uma corredeira. Então, a meditação torna a corredeira um remanso. Os pensamentos existem, mas não incomodam, não tem pressão, não tem tempo. Simplesmente, eles existem por si mesmo e você se torna observador do que você pensa. E aí, desaparece a tensão. Nesse momento que a mente quebra esse condicionamento, imagens do passado ou do futuro podem entrar. E aí, você fala, eu estava no estado alterado, vi algo atrás ou algo à frente. muito legal. É isso. Não, porque hoje eu estava fazendo uma outra entrevista e eu estava falando de uma vez que eu acessei uma vida minha, acho, acredito, porque eu estava numa fogueira indígena e eu estava fazendo uma dança e era uma meditação ativa. Então, eu estava de fato fazendo aquela dança. E eu achei aquilo muito doido porque eu não tinha nenhuma conexão na época e tal. E aí, eu pus no YouTube e era uma dança que eu estava dançando. Existia aquela dança. e aí, foi a primeira vez que eu tive isso, assim, de acessar algo e para mim foi muito forte, muito, muito forte isso. Isso acontece não somente na meditação, pode ocorrer em qualquer momento que você tiver um estado alterado. Imagina, uma pessoa tomou uma pancada na cabeça em um acidente. Durante instantes, ela está grogue. Aí ela fala, estou vendo estrelinha, né? Nesse instante, a pessoa pode ter um flash de imagem porque a mente está fora do padrão convencional num estado alterado por um segundo e, de repente, por essa fresta de um segundo, a mente capta alguma coisa. Então, você teria três coisas, reto cognição para trás, pré-cognição para frente e o aqui e agora, onde está a clarividência, que é o momento presente. Se eu falasse assim, olha, sua aura é assim, assado, eu estou vendo agora no momento presente. Mas, se eu estou vendo algo teu que possa acontecer, isso é uma visão pré-cognitiva, já não é a clarividência normal. E, se eu percebo algo do teu passado, já não é o momento presente, também há algo para trás, é uma espécie de psicometria. Então, como tudo ocorre aqui na mente, nesse chakra, quer dizer, o passado, futuro e presente, é o mesmo chakra, só que os tempos são diferentes. Se a pessoa não estudar isso, ela vai embolar tudo. Uau, é meio explosão de cabeça, assim, né? Você fica meio, tipo, tentando absorver tudo. Mas, e realidade paralela? Você acredita nisso? Olha, o universo é enorme. Hoje, a física, ela fala de multiversos, né? O multiverso contendo vários universos físicos, como o nosso. E aí, eu, como espiritualista, calculo, se esse nosso universo material infinito tem um plano extrafísico infinito, se existem bilhões de outros universos, tem bilhões de planos extrafísicos nesse universo. Conclusão, é muito maior, que quando alguém fala em multiverso, só pensa no material, infinito material. Como espiritualista, eu penso no infinito espiritual, interpenetrando o material. Conclusão, nós não sabemos quase nada no meio de um infinito de possibilidades. E a gente não pode ser só um holograma também? Também, mas, tecnicamente, tudo é energia, segundo a física. Matéria é energia condensada, energia é matéria, estado radiante. Tudo é energia. Então, qualquer coisa material aqui é uma condensação de energia. Eu vou dar um exemplo, que eu falo muito com meus alunos. Vamos imaginar um instrumento qualquer, um projetor de imagens. Um dia, esse projetor existiu como uma ideia na mente do seu inventor. Foi o primeiro a pensar naquilo. Quando era uma ideia na mente dele, ninguém de fora via, era invisível para quem estava fora porque estava na mente. Usando instrumentos e materiais daqui, ele criou um aparelho projetor de imagens. Então, este aparelho material, um dia era uma ideia. Então, de onde vem esse material? De uma ideia. O material é visível, a ideia é invisível. Então, de onde vem o visível? Do invisível, que era uma ideia. Então, fazendo um paralelo, o universo como ele é, um dia ele existiu na mente do todo, como uma ideia. Era invisível. E aí, como é que a Bíblia fala? Faça-se a luz, que é o que era invisível e se torna visível. O que o hindu vai chamar de on, a vibração universal. Então, o universo material veio de uma ideia do eterno. Então, tudo é uma criação holográfica, no final, de uma mente maior que potencializa aquilo e cria. Por isso que se fala que todo ser humano, enquanto espírito, que é encarnado na matéria, é co-criador, porque ele interfere na realidade. Agora, o corpo da gente é matéria e a energia é condensada. Então, se a gente entender isso, no fundo, tudo remonta a uma luz que está em tudo, que é a origem e é tudo, seja nesse universo, seja nos outros. Então, eu sempre aconselho para as pessoas, alguém pode ter uma vivência paralela em outro lugar, mas veja, ela está nesse ponto, neste universo, e o boleto que procura ela é aqui e agora, não é no outro universo. Porque eu vi muita gente da viajada na Maonese Astral. Ah, eu acho que eu tenho mil eus, mil outros eus. tá, mas quem paga o boleto desse plano é você, não os outros mil. Isso acho legal. Então, põe o pé no chão, entenda o conceito geral, não dá para imaginar só esse universo, e a gente não sabe quase nada. Agora, eu entendo isso, mas sem perder o pé no chão. Eu posso entender de um universo paralelo ou sentir, mas eu tenho que pagar o meu boleto, eu tenho que almoçar e ir no banheiro. Então, o ponto médio de equilíbrio disso é que é legal. Não importa, multiverso, universo, físico ou extrafísico, eu estou equilibrado? É isso que é o importante no final. Muito importante isso que você falou, porque eu acho que a galera se perde muito, eu me perdi já, falo por experiência própria, mas antes da gente, acho que a gente vai, eu queria fazer as perguntas que a galera mandou também, né? Não sei como que a gente está de tempo. Como é que estamos de tempo, Paulo? São 16h34 agora. É que a gente hoje ficou com o horário meio exprimido aqui para fazer ao vivo, só tinha esse horário e eu tenho uma reunião com um grupo meu que toda quarta, daqui a pouco, eu falei para a Ju, Ju, não dá para estender, hoje porque a gente vai ter um trabalho, até falei para a Ju se quisesse ir, por isso a gente ficou um pouco apertado. Esse tema, Ju, a gente vê nas perguntas se não der, a gente pode no outro mês, em vez de falar da parte celta, fazer uma parte 2Ds e jogar o celta para o outro mês, para a gente poder ampliar, não ficar faltando. portanto, esse tema é muito complexo. Eu achei complexo mesmo de entender e achei muito interessante. Eu tenho uma teoria interna minha que é que a criação, a criatividade que vem desse lugar etérico que a gente materializa, que eu trabalho muito com criatividade e que a nossa evolução vem disso, porque quando um cria, o outro cria, o outro cria, a gente vai evoluindo a tecnologia, todas as criações e essa é a nossa parte evolutiva. Exatamente, é evolutiva no sentido que você vai criando, co-criando, co-criando e expandindo. E ao expandir, o que você está fazendo? Você é uma centeira vital do mesmo todo, cada um de nós é. Então, se o todo cria e nós somos parte do todo, nós somos co-criadores. Sim. Isso aí é uma coisa que dentro de estudos espirituais aparece claramente. Agora, causa gera efeito. Aquilo que eu crio vai ter um efeito nos outros, em mim e no mundo e a repercussão disso pode vir. Por isso, criatividade voltada para coisas evolutivas e não para coisas do meu ego, já que eu posso criar coisas por narcisismo ou uma coisa só voltada para o que eu acho ou quero. e de repente o que você cria beneficia tudo o que está em volta e, por exemplo, supõe que você está numa meditação ali com um grupinho reunida e você fala assim, olha pessoal, vamos imaginar o planeta Terra, vamos imaginar a humanidade e vamos projetar uma luz a favor de todos os seres. Por exemplo, vocês estão criando na imaginação a imagem da fraternidade. Isso vai fazer o corpo mental irradiar a energia que vão fluir para fora. Os mentores pegam e levam para quem está precisando no hospital. Não precisa saber para onde que vai porque aquilo foi. Isto é uma cocriação. Você está ajudando de tabela sem sair do lugar. Por exemplo, já o outro vai ajudar levando alimentos em uma comunidade carente. Ele também está cocriando pela ação dele. Ele está ajudando um terceiro. Por isso que Jesus falava tanto em ajudar o próximo. Amar-vos uns aos outros. não é só amar. É criar, construir, ajudar, fazer um monte de coisa. Então, é importante a gente perceber isso. Isso aumenta a responsabilidade. Tipo assim, eu não estou aqui só para ralar. Eu estou aqui para criar. Eu estou aqui para manifestar algo melhor. Eu sou uma centeira do todo. Eu estou com cara de gente nesse momento porque o meio é assim. Mas eu sou alguma coisa a mais. Você é e todos os seres. E uma coisa como alerta, Ju. Imagina, você fala assim para o seu grupo. Vamos pensar na humanidade inteira e vamos abraçar a humanidade. Se tiver uma pessoa racista no teu grupo, ela não consegue fazer isso. Porque na hora que você falar vamos abraçar a humanidade, parte dela tira uma raça da humanidade porque ela não gosta. E isso é hipocrisia. Como é que eu vou vibrar para o mundo se eu não gosto de todo mundo? Então, o lance de fazer a vibração para todo mundo tem que ser incondicional. Não pode ser eu vivo para X e não para Y. Porque aí já é uma coisa particularizada e personalizada pelo ego da gente. Então, quando você fala fraternidade tem que ser uma coisa geral. E aí vem o ditado de um grupo de mentores que me ajuda o grupo dos iniciados que ele fala assim eu perguntei vocês se chamam os iniciados por quê? Vocês são iniciados em quê? Ele fala assim iniciado em fazer o bem e se eu olhar quem? Quer dizer, ele falou nisso está o nosso enunciado. A gente não é iniciado por isso ou aquilo porque a gente está tentando ajudar e a gente não quer saber quem é que vai ser ajudado. O importante é fazer isso incondicional. E eu acho que é isso é o amor incondicional que a gente não tem aqui na Terra. E a gente veio aprender isso ou manifestar isso. E aí é claro no meio de um bolo de 8 bilhões de pessoas com altos e baixos incluindo a gente para manifestar isso. não é uma coisa fácil. E aí é que entram estudos espirituais variados porque abre o horizonte para você perceber isso. Não é que a salvação da tua consciência você é responsável por si mesmo mas arejadamente ela consegue criar melhor pensar em coisas melhor ela amplia ela mesmo. Sim. Demais. Nossa. queria ficar aqui 3 horas eu estou tipo lá e um bate-papo desse para quem está assistindo e eu espero que seja positivo que leve a pessoa a pensar em algo melhor do jeito dela cada um com a sua praia mas por isso que eu falei a oportunidade que a gente tem de estar aqui falando de coisas assim não estou falando de fofoca não estou falando de política não estou falando de briga esportiva religiosa eu estou falando de consciência espiritualidade de forma aberta e você sabe que ontem eu estava passando no corredor que ele estava gravando aqui e eu estava meio com a cabeça a mil assim aí eu passei eu senti uma energia tão boa assim no corredor aí eu falei não preciso entrar eu entrei ali estava uma energia tão forte tão forte ontem que eu fui me dando um sono assim eu fui entrando num estado de relaxamento só de ficar ali assistindo que eu falei uau que demais e ontem foi ao vivo eu estava ao vivo aqui aí a Ju chegou no finalzinho do programa ela estava escutando antes chegou aqui estava uma energia muito legal pesou um pouco quando o Paulo chegou aqui porque a roupa de bicheiro eu e o Eudes faz uma tabelinha legal e equilibrada ele chega aqui ele quebra a sincronia eu perdoa e ele chegou e falou assim acabem logo que eu quero gravar sabe achei rude eu mantenho as regras desta casa e deste estúdio brincadeira adoro o programa de vocês vamos ler as perguntas que a galera mandou no Instagram que eles mandaram uma que eu fiquei muito curiosa essa daqui eu achei muito boa deixa eu ver quem foi que mandou essa daqui do Felipe Albuquerque ele mandou assim quando sonhamos com algo que acontece depois é sempre origem mediúnica não porque a gente falou pode ser o anímico também pode ser a própria mente da pessoa expandida captando e às vezes é algo inserido de lá para cá tem as duas possibilidades essa daqui eu achei muito boa também essa eu fiquei curiosa da Juliana Almeida ela mandou assim já aconteceu do Wagner conhecer pessoas por projeção e só depois pessoalmente várias vezes sério ainda mais que eu trabalho com um público grande aparece às vezes alguém numa palestra ou um curso eu já tinha visto ela uma noite antes fora do corpo sem saber quem era no dia que eu olho eu reconheço e às vezes a pessoa também me reconhece isso aconteceu muitas vezes caraca deve ser muito legal e outra coisa às vezes a pessoa pensa que uma afinidade pode vir de outra vida é possível mas tem uma outra coisa Ju duas possibilidades você entre vida você está num período extra físico então você antes de reencarnar como Júlia você estava como espírito do lado de lá e você conheceu pessoas naquele período você reencarnou elas reencarnaram um dia se encontra o conhecimento não foi de outra vida foi de antes dessa vida do período antes dessa vida e existe também a pessoa fora do corpo durante o sono tem atividade do lado de lá conheceu alguém que vem atraído pela mesma sintonia de estudo e aí tempos depois conhece aqui e fala pô será que eu te conheço de outra vida às vezes foi durante o sono fora do corpo muito doido né hoje mesmo eu estava pensando que eu queria um contato de uma pessoa de um trabalho que eu queria fazer estava pensando nisso hoje me escreveram duas pessoas me enviando contato assim do nada no instagram você fala meu deus você realmente emana e vem deixa eu ver qual que é a importância do Gilo Denac qual a importância da meditação e da respiração na projeção astral é muito legal porque se a pessoa tem uma respiração mais tranquila sabe trabalhar com ela ela relaxa melhor o próprio corpo humano não somente e isto pode favorecer uma projeção tá e a meditação a gente falou antes por causa das ondas cerebrais você sabe que dentro da literatura de saídas do corpo alguns autores falaram que a meditação ou a respiração não ajudava a saída do corpo é um absurdo autores normalmente que fazem uma confusão porque por exemplo se eu chegar ali na rua conversar com um trans e um de lei e falar assim vamos meditar e falar assim mas eu não mexo com esse negócio lá das índias não não falei nada daquilo a pessoa polariza então muitos autores ocidentais notadamente ingleses e americanos e alguns brasileiros que nada entende de yoga nem de hinduísmo acha aquilo místico nem quer falar e falar não mexe com isso aí não porque e alguns autores falaram a saída do corpo te leva pra fora a meditação te leva pra dentro então o meu contrário é a outra não é isso não na saída do corpo eu me desloco espacialmente dentro pra fora pra outro plano na meditação eu não me desloquei de plano eu mudei o fecho mental da vigília pra dentro e depois eu posso ter a saída e meditar lá fora então pelo contrário olha o absurdo saída do corpo me leva pra fora meditação me leva pra dentro as duas são são antípodas não é isso a saída do corpo é um deslocamento do corpo espiritual pra lá de dentro pra fora você tá meditando aqui você mergulhou pra dentro da mente você não saiu nem entrou você mudou o foco e logo depois você pode sair porque você relaxou e meditar lá fora e existe meditação no plano espiritual espíritos desencarnados também praticam meditação só que alguém te fala se isso é místico se é lá da Índia e o Yoga e o Yoga não mexe com isso confusão de autores alguns bons mas que nessa parte não entendia nada e principalmente autores ingleses porque a Índia foi colônia britânica um tempão qual era a visão que o britânico tinha um povo de segunda supersticioso então alguns autores inclusive alguns que eu gosto introjetaram isso e ficaram refratários e acharam que o Yoga e a meditação não podia misturar com a saída do corpo por outro lado professores de Yoga não gostam de falar de saída do corpo dizem que é ego e que isso é uma capacidade que os mestres tinham travado são extremos eu como pude estudar de tudo eu junto tudo respiração meditação mediunidade eu não tenho fronteira eu sou um espírito encaixado aqui posso estudar de tudo de achar o meu ponto médio sendo que o ponto médio de cada um não vai ser igual do outro para um é respiração para o outro é meditação para o outro é uma prática de energia a pessoa deve descobrir nesse meio o que que vai de acordo com o temperamento dela e qual é o ponto de equilíbrio que traz para ela total e tem muito preconceito mesmo que eu dou meditação eu fui dar uma aula a moça falou assim você pode não usar a palavra meditação exato é pior já escutei assim e técnicas respiratórias pode ser ela falou já ouvi assim meditação isso aí não tem um evangelho né imagina você está de sacanagem e no fim é respirar ir para dentro é tão não místico né no fim das contas enfim acho que eu respondi todos faltar só essa daqui sentir uma ó da Patrícia Barros sentir uma pressão no chakra frontal durante a meditação pode ter um significado depende se a pressão é de dentro para fora é o próprio chakra que lentamente está abrindo devagarzinho isso seria excelente se é de fora para dentro aí pode ter um componente externo como por exemplo uma mão extrafísica aplicando energia na hora então aí depende de quem é essa mão e se ela tem de dentro para fora é o normal é o parâmetro normal de fora para dentro depende de quem é que está passando energia pressionando mas 99% das vezes é de dentro para fora é uma pulsação às vezes parece ter um coraçãozinho pulsando ou a testa está rachada ou da ardência da queimação e uma sensação de entumecimento energético do frontal parecendo que a pessoa está ficando com um cabeção e às vezes a boca do chakra frontal estica um pouco para fora e aí abre a clarividência espontaneamente na hora da meditação ai que delícia é bom então gente não deu para ler todas porque a gente está com uma presença especial aqui também hoje que é o Rubinho que o Wagner trouxe um amigo dele maravilhoso que vai tocar para a gente é isso? é isso vamos lá Rubinho é isso seja muito bem vindo ô Ju para o programa do mês que vem o que você te aconselho espera passar uns dias e olha os comentários e as perguntas que ficaram se você achar que é muito a gente faz uma parte 2 no mês que vem e empurra a parte celta para frente você decide só para não deixar deixar solto solto porque esse tema é muito complexo e uma hora não dá para nada então talvez a gente possa fazer o mesmo tema no outro mês para a segunda parte vamos a gente pode fazer falar mais específico de cada um isso também eu acho super válido essa pergunta dela do chakra frontal na meditação perfeita ajuda muita gente a resposta sim total e eu lendo o seu livro eu acordei um dia com a minha mão que você sempre fala da mão espichada minha mão estava assim aí eu estava lendo o seu livro eu falei olha só o pessoal que mexe com a energia com as mãos às vezes a aura das mãos dilata parece que a pessoa está com duas mãos enormes ou quentes essa era a sensação e a aura das mãos dilatada reikiano curador prânico passista sente muito isso eu lembrei de você que eu acordei minha mão estava pegando fogo eu estava tendo algum sonho bem intenso quando eu acordei minha mão pegando fogo aí eu lembrei de você eu falei é o que o Wagner sempre fala eu trouxe um presente para a Ju hoje meu amigo Rubinho Dávila de Salvador que está aqui em São Paulo e o Rubinho quando vem vai lá no IPPB no meu grupo toca para a gente é um músico incrível e o Rubinho tem uma música do Preto Velho é você lembra a letra? rapaz o problema é a letra está lá na palma que você escuta você fala que inspiração ele mesmo fez a letra a gente pode fazer essa um outro dia mas o que eu gostaria de fazer que casa com com toda essa coisa toda é o Prana o Prana tem é o Prana Prana em Sans que é o sopro vital a energia que você respira que o Yoga tanto fala e ele tem uma música como é o nome da banda? essa música é de Moacir Júnior da Banda do Sol Banda do Sol e o Rubinho faz e eu fiz uma produção gravei está nas plataformas chama-se Prana Prana inclusive está no teu Instagram no teu YouTube está no Spotify é só clicar Rubinho Dávila Rubinho de Ávila Rubinho de Ávila isso e essa música ela fala do sol e da energia você vai adorar você que mora lá no sul da Bahia é muito inspirada essa canção eu amo então vamos vamos nessa? bora Prana no ar eu vejo o Prana movendo o caminho das estrelas a dançar na criação o infinito o sonho dos magos entoando sempre ao vento a canção que faz brilhar vai chegar vai chegar nos dourados raios do sol ó Prana tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos a vida vibrando nos mundos Prana e a pana dando o bolso No céu cósmico O sonhar Prana 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 Aê! Maravilha, Robinho E essa música é maravilhosa, né? É uma ódio ao sol e ao prana, a energia Maravilhosa, é uma explicação quase Da visão mística Exatamente Essa música é campeã E você vai ficar devendo a do preto velho com a próxima vez Eu quero, e eu quero conversar com você de música Também Faz uma live com ela de música Eu quero, porque eu acho que a música Eu sou o artista, sou pintora E eu acho que a arte pintada Ela te transmite muita energia Mas você tem que estar mais atento Digamos assim E eu acho que a música, ela te envolve Sim Então a música, ela te leva para estados alterados de consciência E para o estado do compositor Barra, musicista, cantor E todo mundo que está ali Então cria-se um campo de energia Sem música eu já tinha desencarnado Eu não ficaria por aqui, não Hein, Rubinho? Não dá Não tem como E sem pintura E sem escultura E sem cinema A arte em geral A arte E eu gosto muito dessas artes que elevam também Que você traz essa coisa de relaxamento De expansão Enfim, reflexão O Wagner falou dos celtas No começo Os bardos, né Que eram os cantores Viajavam pelas aldeias cantando Ah, que legal, né Poxa, que legal Você é um bardo Você cantando Mas explica aí, Wagner Quando não rolava O que que acontecia? Era assim No inverno europeu Principalmente nas ilhas britânicas A Irlanda A Escócia Os caçadores iam caçar Ficavam dias na floresta No inverno Muito intenso O poeta ou o bardo Ficava na aldeia Ele não ia caçar Para poder fazer as composições Para quando os caçadores voltassem Com a festa à noite Em volta da floresta Tivesse uma nova canção Que alegrasse a alma cansada Do caçador Que faz a manutenção da tribo Com o alimento Então o bardo Tinha que fazer a canção Para alegrar A aldeia inteira E aí deles Se não tivesse a canção Quando eles voltassem Então sabe o que que eles faziam Em algumas áreas? Pegavam um cristal De quartzo enorme Botavam o cara Num quarto escuro E amarrava o quartzo aqui Ele só sairia Do quarto escuro Se fizesse uma canção Meu Deus Para que o cristal Devolvesse para ele A inspiração Que ele perdeu Não tem conexão com a luz Você está entristecendo A aldeia inteira Porque não tem uma nova canção Vida de músico Não é mole não Você vai algemado Para fazer música Mas eu acho que Agora me veio muito isso Como que a arte Ela é uma transmissão De energia De recarregamento Energético mesmo Sim, uma das funções Da arte é essa Por isso a importância Do artista Que a criatividade dele Melhora a humanidade Seja numa canção Um quadro Uma escultura Um poema Mas que faça daquilo Um canal de A criatividade universal Através da criatividade humana E você sabe O cara que amarrava O poeta ali Era o Paulo Ai meu Deus Mas e como que as pessoas Podem te achar Suas músicas Ah, Rubinho de Ávila Bota no Google Rubinho de Ávila Com dois L's Quem tem Gosta de streams No Youtube No Spotify No Apple Music E por aí vai O Rubinho também canta mantras Maravilhosamente Tem um que você pode Dar uma palinha Um monipadmihum Ou namashuai Algum que você quiser escolher agora Bem rapidinho É, tem De Tara Ontare tu Tare tu Ah, esse você fala muito É o mantra evocativo Da Bodhisattva Tara Do Budismo tibetano Pra cura e alegria Esse eu nunca ouvi Esse eu fiz Num dia Que o Wagner Há muitos anos Foi lá em Salvador Dar um curso E aí eu fiquei Com aquele negócio Durante a madrugada Eu não conseguia dormir Apareceu esse mantra Ontare tu Tare 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 tu No dia que você entrevistar Pra ele Pede pra ele Fazer esses trechinhos Durante a entrevista Vai ficar muito legal Você é bom demais Gente Eu amo mantra E o que significa? É o seguinte No Budismo tibetano Se fala dos Bodhisattvas Que são seres Que poderiam ter entrado No Budi Tornando-se Buda Mas que permanece Na fronteira Com a humanidade Pra poder ajudar Pra estar mais perto Aí você fala Bodhisattvas E se fala De três Bodhisattvas O do conhecimento Que é Manjushiri O da compaixão Que é Xerenzi O Avalokiteswara E o da cura E da alegria Que é a Tara Então cada um dos três Tem um mantra O Manjushiri É On Arapashinadi Arapashin é sabedoria O do Xerenzi O Avalokiteswara É o famoso On Mani Padmi Hum E o da Tara On Tare tu Tare tu Ture sorra Tara Significa aquela Que dissolve a dor Isso em sânscrito Lá no Tibete Drolma Mãe das dores Mãe dos sofredores Então quando você fala Tara Aquela que dissolve a dor Quando você fala Ture tu Tare Você está magnificando isso É um mantra de cura Aquela que dissolve a dor On Tare tu Tare Ture sorra O sorra é Que assim seja Muito auspicioso Muito lindo Eu fiquei fazendo muito Esse último mês O do Buda da Medicina Além do livro Esse é o Bekanze 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 Marra Bekanze Bekanze É o que dissolve Também o sofrimento Então São três Bekanze O primeiro Bekanze Dissolve a dor do corpo O segundo Bekanze Dissolve a dor da mente Apego Culpa Essas coisas E o terceiro Que é o Marra Bekanze Que é o grande Bekanze É o que dissolve o ego Que é o grande mal Por detrás Da consciência da gente Então Bekanze Bekanze Marra Bekanze É esse aqui né É do Sanjee Memar Esse Esse é um mantra de cura especial Até falo pras pessoas Entrarem no Youtube E clicar lá Mantra do Buda da Medicina Que aí vão abrir várias versões Desse mantra Se a pessoa deixa tocando no repeat Traz uma vibração De cura É egrégora É evocação Não precisa estar no espaço ali Invisivelmente Vem uma energia muito boa Gente é muito forte É muito especial Esse mantra Assim sério Façam É um negócio fora do normal Façam mesmo E eu fiz uma aula Eu tava tão inspirada com esse mantra Eu tava lendo Lendo o livro que você me emprestou Aí fazendo esse mantra vários dias É tão forte Que às vezes você dá uma parada Tipo Ai deixa eu ficar um pouco aqui E aí Eu dei uma aula Que eu dou aula de aquarela online E aí me veio de dar Para as minhas alunas Então a gente faz a meditação Pinta E aí a gente pintou com esse mantra Nossa Que maravilha Muito especial Ah que inspiração Foi muito lindo Foi assim Nossa Todo mundo ficou assim É Foi maravilhoso E o mais legal né Ju A gente tá aqui falando isso em aberto É de forma popular Sem prender ninguém A área nenhuma Cada um tem a sua praia Seu jeito Essas coisas assim De veicular Música A arte Cultura Espiritualidade Ainda bem que a gente tá aqui Podendo fazer isso Né E o mais legal É a gente saber Que isso é uma grande chance Da gente crescer junto Enquanto vai fazendo É Total E é muito doido né Porque quando você se propõe A fazer isso Quem mais aprende Somos nós Exato E o quanto que eu percebo Que quando a gente se coloca Nesse serviço Se é que a gente pode falar assim O que os mentores Ajudam mais Então Sei lá Se você atinge Numa meditação Nível 1 Quando você faz em grupo É nível 20 Porque já não é pra você É pra um mundo né E aí mentores espirituais Te ajudam Porque você tá lidando Com outras pessoas Expandindo E aí eles entram No circuito também É muito lindo gente Ai tô Apaixonada É Então eu acho que é isso Acho que eu não quero te atrasar Não quero atrasar vocês Que eu sei que vocês têm compromisso Mas assim Foi muito especial Como sempre Hoje ainda mais com Ah hoje com o Rubinho Com essas músicas Foi assim E eu falei né Que eu tava pensando nisso Esses dias Antes ela falou Que ela tava pensando De trazer alguém pra tocar Pronto Sem ela saber Que eu ia trazer você Exatamente Então já tava alinhada Aí já tava na minha Pré-cognição Exatamente Sincronicidades né Muita Então foi muito especial É queria agradecer Todo mundo que mandou pergunta Todo mundo que interagiu Wagner assim Eu sou de verdade Assim eu fico até Meio indignada De tipo Como você aceitou Sabe Muito feliz mesmo De ter você aqui É que eu adoro Tudo isso Eu faço Realmente por amor A parte espiritual Assim por isso que eu vou Em muitos lugares Eu tento passar o melhor É Isso é a melhor coisa Do universo Sabe E eu sei disso E não quero doutrinar ninguém Nem você Nem ninguém A gente quer compartilhar isso Esse bem Que a gente Percebeu E que a gente é veículo dele Total Me sinto muito feliz E honrada De verdade Assim com tudo isso Que tá acontecendo Com esse projeto Que eu acho maravilhoso E enfim Rubinho Muito obrigado Pela sua presença Pelas suas músicas Wagner Todo mundo Paulo Todo mundo Eu não sei Por que você tá agradecendo Ao Paulo Eu acho que você tem Uma rixa espiritual De outras vidas Com o Paulo Eu tô sentindo isso No campo Eu sou um amor de pessoas Estou aqui Eu acho que é uma relação Caraca Olha O Humberto e o Daniel Que estavam aqui Falaram que eles têm medo dele Falaram pra mim medo Disseram Esse cara é perigoso Eles até queriam me demitir Mas a minha energia Não mexeu Eu ganhei Eu não deixei Hoje não Hoje não Eu que mando aqui Tá certo Tá bom Então é isso gente Gratidão por todo mundo Que tava aqui Ficamos aqui no próximo mês Com o Wagner Mas comigo toda segunda-feira Então gratidão demais Pela presença de vocês Um beijo Até a próxima Tchau Até mais pessoal Tchau